Música Escrever histórias feitas para durar junto com as comunidades locais. Participar da construção de um legado, apoiando e fomentando o desenvolvimento dos municípios. É assim que a Votorantim Cimentos investe, construindo relações duradouras. Um exemplo é o projeto Escola de Trovadores, na cidade de Cajamar, estado de São Paulo. O projeto chegou num momento que a escola estava tão pesada, tão cheia de dificuldades para enfrentar, que acabou sendo um alívio, é uma força a mais. Eu era muito bagunceira, tirava só nota ruim. Eu era muito, muito tímida, eu tinha muita vergonha. Qual é a função da escola? Realmente, qual é? Porque se a gente não presta atenção nessas situações que podem nos colaborar com a nossa prática, pode ser também que os alunos se percam fora da escola. Eu era muito respondona, não tinha respeito por ninguém, magoava todo mundo. A gente antes pensava só em nós mesmos, nós não pensava nas pessoas. Porque as crianças têm habilidades que às vezes elas sozinhas não conseguem desenvolver. E esses projetos podem sim, especificamente, desenvolver e mostrar para o aluno, olha, você tem condição, você tem capacidade. E não quero entender, não posso compreender. O projeto Escola de Trovadores atua com 120 crianças do Ensino Fundamental 1 e 2 da Rede Pública de Cajamar. Eles aprendem técnicas de canto, percepção rítmica, melódica e harmônica para canto coral, ampliando o seu repertório cultural. O Instituto Trovadores Urbanos é o responsável pela execução do projeto. A história de sucesso já vem de longa data. Por que a gente não pode levar a música, levar a musicalização para crianças que não têm acesso a elas? Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Crianças que nunca tiveram contato, por exemplo, com a questão da música e que, de repente, se identificaram tanto e se sentiram tão agradecidas, né? Que ele passou a mudar, né? No comportamento, na fala. O que a gente faz com as crianças é uma metodologia muito simples. É carinho, desenvolver um trabalho na autoestima da criançada e levar músicas que tenham, sabe, que tenham conteúdo. Toda vez que eu chame a sombra, o menino me dá a mão. Não adianta a gente só tratar, a gente cuidar das crianças. No projeto tem a parte de capacitação dos professores e isso é muito importante. Tento sensibilizar esses professores a questionarem o que eles já fazem e aprender novas maneiras e ferramentas de lidar com a educação de uma maneira mais criativa e mais funcional. A gente consegue lidar com os conflitos diários, com os imprevistos diários de uma forma mais tranquila e até mesmo saudável. Isso não permeia só no foco da arte, mas no foco também de todas as disciplinas que se aprendem na escola. Acho que trabalha tão bem a questão da comunicação, né? Do respeito. Foi muito bacana perceber que eles foram desenvolvendo essa habilidade. Você, eu amo assim, tudo pra mim. Criança gosta de cantar, criança gosta de se divertir. E se a gente dá a proposta de se divertir com coisas boas, eles estão felizes e a gente também. Com o incentivo da Votorantim Cimentos e o trabalho do Instituto de Trovadores, o projeto busca promover um futuro melhor para a comunidade. Mais do que oferecer uma formação musical para esses jovens, o projeto os aproxima da cultura brasileira em seus diversos segmentos, contribuindo para a melhora do rendimento escolar, da autoestima e da qualidade dos relacionamentos desses estudantes com as famílias, amigos e professores. Todos nós ganhamos, né? O município ganha, a cidade inteira ganha. Gosto bastante de trabalhar lá, já vai fazer cinco anos já que eu estou lá. É bem legal o projeto que eles estão fazendo para ajudar as crianças. Eu acho que os maiores impactados somos nós, funcionários. Esses projetos despertam em nós a nossa responsabilidade como cidadão. Eu estou me comportando, tirando notas melhores. Na minha casa está bem melhor agora, porque agora eu estou mais respeitando meus pais. Me ajudou a colocar em dia com a minha mãe, com os meus irmãos, com o meu pai também. Você refletir na música, refletir nas coisas, você pode se mudar você mesmo. E o mais gostoso é você ouvir que aquela música que a gente insistiu em dar, porque a mensagem era boa, a mensagem não só é boa, como fez diferença na vida deles. Sou feliz, agora. Eu vou embora, correr só atrás. Só isso. Eu espero que essa parceria dure, como a nossa vida que é feita para adorar. A gente volta até naquela historinha do Pequeno Príncipe, que a gente é eternamente responsável por quem cativa, né? E é muito bom a gente sentir isso. Queremos continuar, trovadores, casamá! Votorantim Cimentos. Compromisso de apoiar o desenvolvimento das comunidades, transformando realidades e construindo relações feitas para durar.